Olá, sejam todos bem-vindos! Vejam só, esse vídeo é para explicar melhor sobre o molde da bonequinha Tilda, essa daqui, o corpo inteiro, e essa é ela pronta. Tem esses dois vídeos, irei deixar o link na descrição. Então, quando você imprimir em tamanho A4, estará desse jeito aqui. É um corpo grande, não tem como colocar inteiro em uma folha dessa. Então, eu dividi em três partes. Agora, eu irei recortar. Depois que imprime, recorta no risco. No momento que estiver recortando, tente deixar o risco preto para fora. Descarta esse risco preto, tá certo? Que é para ficar certinho o molde, o tamanho. Quando termina de recortar, observe que tem aqui letras F, D. Então, você une desse jeito. Irei recortar todo o restante e volto para explicar. Aqui, eu já recortei tudo. Então, eu vou unir para que vocês vejam como é que eu vou fazer. Olha as letras correspondentes, junta. E vou unir para que vocês vejam, possam ver como é, para ficar com o corpo inteiro. No avesso do molde, eu vou passar uma fita crepe. Pronto, já está firme essa parte aqui, tira o excesso da fita. Agora, as perninhas. Você olha aqui, A com A, B com B, C com C, D com D. Vira no avesso. Coloca a fita crepe. Agora, atenção, nesse momento aqui que você for unir as perninhas, atente para o entreperna. Porque, lembrando que depois que costurar, vai precisar passar uma tesoura aqui no meio. Então, cuidado para não deixar desalinhado e essas perninhas ficarem muito juntas, tá certo? Preste bem atenção nesse momento. Por isso que é importante, na hora de recortar, você tentar cortar dentro do risco. Eliminando o risco do molde, da caneta. Agora, retira todo o excesso. E o molde de corpo inteiro ficou pronto, gente. É só isso, tá certo? Então, para quem ficou confuso, é desse jeitinho aqui. Esse aqui é o molde que eu utilizei no vídeo. Observe que está igualzinho, tá bom, meus amores? Eu não estou aqui para enganar ninguém, tá certo? Então, é desse jeito. Aqui são as dobras, que aí você dobra onde você quer colocar aquele tecido colorido. E passa limpo, se quiser esse molde, para uma cartolina, uma folha crafting. O bracinho aqui. Veja que está igualzinho com o do molde, tá vendo? Imprimei em tamanho A4, tá certo? Tchau, tchau! E o link dos vídeos, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição. Se você quiser assistir a montagem do corpo e a conclusão da bonequinha, tá bom? Beijos! E aí E aí Obrigado.